Canta, canta, passarinho, canta, canta, miudinho, na palma da minha mão Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, na palma da minha mão Na palma da minha mão, tem os dedos, tem as linhas, que olhar, sigando o caminho, procurando alcançar A não perdido trem, que chega a nova dança, mata a verde esperança em suas tranças Vou voar, passarinho, eu vou voar comigo Canta, canta Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração Meu alegre coração, é triste como um camelo, é frágil que nem brinquedo, é forte como um leão É todo zelo, é todo amor, é desmantê-lo, é querubim, é cão de fogo, é Jesus Cristo, é lampião, passarinho Eu vou voar Eu vou voar Canta, canta Canta, canta passarinho, canta biudinho, na palma da minha mão Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração Eu quero ver você, eu quero ouvir você Eu quero paz no coração